Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod do Clãs de MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Aska, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte E eu estou aqui para contar a vocês as crônicas de reinos há muito tempo atrás perdidos Por isso Fique um pouco e escute No reino de Eldória, onde os céus dançavam em tons de vermelho e ouro e as montanhas se erguiam como sentinelas Guardando segredos antigos, se encontra o magnífico reino de Embéria, governado pelo rei do fogo Embéria florescia sobre o calor do seu governante benevolente Seus salões adornados com tochas cintilantes e ecos de histórias valorosas No coração do reino, entre rios e cascatas de fogo derretido, estava o salão do majestoso rei do fogo Um testemunho da resiliência e glória de Embéria Um jovem príncipe chamado Aldric, herdeiro do trono de Embéria Cresceu sobre a sombra da grandeza de seu pai O rei do fogo, o monarca reverenciado por sua sabedoria e valor Havia protegido o reino com um poder ancestral que fluía pelas veias de uma espada encantada Uma arma forjada nas chamas dos dragões pelos habilidosos anões do creposo Contudo, sussurros de um descontentamento infiltraram pelo reino Enquanto forças malévolas se reuniam no horizonte Presságeos sombrios pairavam e uma traiçoeia trama se desenrolava nas fronteiras do fim Um plano para destronar o reino fogo e mergulhar em Embéria no caos Era uma fatídica noite quando as estrelas pintavam o céu em padrões celestiais O mundo de Aldric desabou Um feiticeiro sombrio, invejoso do poder do rei do fogo Lançou um ataque malévo sobre o salão majestoso A traição atingiu o coração de Embéria Pois a magia negra do feiticeiro aprisionou o rei do fogo Dentro de um esquife encantado feito do mais gério do gelo Deixando-o sem poder No caos que se seguiu, Aldric ficou no meio das ruínas do salão Seu coração pesado de tristeza e determinação Ele jurou salvar seu pai e recuperar o reino das garras da escuridão Guiado por uma antiga profecia E munido das histórias de valor transmitidas por gerações Aldric embarcou em uma busca perigosa Para recuperar a única arma capaz de romper o encantamento do feiticeiro A espada encantada Forjada nas chamas dos dragões Viajando por paisagens traiçoeiras e matas selvagens Aldric atravessou a vastidão de Eldoria Ao lado dele viajavam companheiros cuja lealdade correspondia a sua determinação Uma guerreira feroz chamada Selene Cuja habilidade com o arco rivalizava com a graça das limpas das florestas E um mago firme chamado Thorne Habilidoso nas artes da magia arcana Sua jornada nos levou por florestas encantadas Onde as árvores sussurravam antigas encantações Por paisagens montanhosas perigosas Onde os ventos cantavam melodias assombrosas E por ruínas esquecidas Onde ecos do passado sussurravam segredos de eras passadas Por sugestão de um vidente enigmático Eles buscaram os anões do crepúsculo Habilidosos artesãos que habitavam o coração das montanhas Envolto em crepúsculo perpétuo No coração labiríntico da cidadela Eles imploraram aos artesões para ajudarem sua causa E conhecendo a gravidade de sua busca Os anões concederam a Aldric A espada ancestral A personificação do fogo dos dragões E da habilidade dos anões Sua lâmina pulsando com um brilho etéreo Essa espada foi forjada no coração Das chamas encantadas dos dragões Que ela te sirva bem, jovem príncipe Em sua busca para restaurar o equilíbrio Munido da espada encantada E renovada determinação Aldric e seus companheiros retornaram à invédia O reino estava envolto em um véu de escuridão Os salões outrora resplandecentes Agora envoltos em sombras e tristeza Conforme adentravam os recantos do salão majestoso Enfrentando inimigos traiçoeiros E superando obstáculos arcanos Alcançaram a sala do trono Onde o rei do fogo vazia Enredado no feitiço do feiticeiro Um espectro fantasmagórico Preso dentro do esquife encantado Com o coração pesado Mas transbordando de coragem Aldric empunhou a espada encantada Sua lâmina cintilando com o poder antigo Ele recitou as encantações passadas por gerações Convocando a magia da espada Para quebrar o encantamento do feiticeiro E libertar seu pai do malevolente feitiço Enquanto a espada perfurava o esquife de gelo Que o aprisionava o rei do fogo Uma explosão radiante de luz Envolveu o assalto do trono Domínio malévolo do feiticeiro Se desfez como um gelo frágil Libertando o rei do fogo Do seu cárcere glacial O rei do fogo Restaurado em sua forma régena Contemplou seu filho com orgulho e gratidão Aldric Você mostrou coragem E valor além das medidas Com a espada encantada em suas mãos Salvou o nosso reino Impéria irrompeu em jubilação À medida que a escuridão se dissipava Os salões banhados novamente No brilho dourado do calor e da luz O rei do fogo Agora retornando seu manto de poder Abraçou Aldric Concedendo-lhe a honra e a responsabilidade De proteger o futuro de Impéria E assim Aldric Acendeu ao trono Empunhando a espada encantada Com sabedoria e compaixão Guiado pelo legado do valor de seu pai Sob seu reino Impéria floresceu mais uma vez Sendo um farol de esperança e resiliência No reino de Elbória O testemunho do vínculo duradouro Entre a coragem de um filho E o legado de um pai Voltaram, né? E isso é tudo por hoje Porém, existem muitas crônicas de reinos Há muito tempo perdidos Para compartilhar Antes de sair Não se esqueça Primeiro Se você não faz parte do clã Clica no botão inscrever-se Para fazer parte do clã Segundo Deixe seu gostei Para que tu me saiba Que estas crônicas Devem alcançar outros Desta forma Você pode ajudar a espalhá-las Pelos quatro cantos De todos os reinos da existência E em terceiro lugar Marca o ícone do sininho Para que você possa ser notificado Sobre as próximas crônicas Que eu estarei liberando Também Me segue nas minhas redes sociais Os links estão na tela E na descrição Para que você possa ficar sabendo Sobre as próximas crônicas Que eu estarei liberando E também Dos outros projetos Que eu estou trabalhando Para que vocês Não percam nada E até o próximo vídeo Que os antigos deuses Possam guiá-lo Em seu caminho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O próximo vídeo E até 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 o próximo vídeo